E agora no programa Brasil em Pauta, contamos com a participação da rádio Grande Rio AM, de Petrolina, no Pernambuco. Francisco José está na linha. Alô, Francisco, bom dia. Muito bem, Luciano. Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes de todo o Brasil, bom dia ao presidente do INSS, doutor Mauro. Doutor Mauro, aqui na nossa região, em volta da Petrolina, Pernambuco, existem várias cidades que ainda não têm suas agências do INSS. Isso, sem dúvida nenhuma, tem provocado algumas dificuldades para os servidores da Previdência, tendo que se deslocarem até aqui, a cidade de Petrolina, para resolver suas pendências junto ao INSS. Com a distância, presidente, mais ou menos entre 80, 100 quilômetros e até um pouco mais, inclusive com cidades que já têm suas agências, com toda a estrutura montada, mas sem funcionar. O que é que está faltando, de fato, de direito para que esses servidores sejam atendidos em suas localidades, presidente? Bom dia, Francisco José, bom dia aos seus ouvintes aí da Rádio Grande Rio. Na verdade, o que nós estamos fazendo é um projeto que é muito amplo, é muito extenso. É um projeto que tinha inicialmente a previsão de 720 agências. Até este momento, apenas 639 municípios fizeram as doações dos terrenos, porque este projeto é uma parceria entre o governo federal e os municípios. E também, nós sabemos das dificuldades que o governo federal e o Ministério da Previdência vêm enfrentando, também com a questão da disponibilidade orçamentária. Então, o processo, ele vem andando num ritmo bastante rápido, mas talvez não consiga ainda atender na velocidade que nós gostaríamos. Mas temos a convicção que, no ano que vem, já temos uma previsão orçamentária boa, temos outras iniciativas que o INSS está desenvolvendo, usando seus próprios imóveis para fins de construção de novas agências. E a gente acredita, a gente tem a convicção que, a partir do ano que vem, as coisas andem mais rápidas. No estado de Pernambuco, especificamente, o plano de expansão contempla 59 novas agências. Algumas delas já foram inauguradas, algumas estão prontas para serem inauguradas e outras ainda estão em fase de contratação. Mas também o INSS se preocupou exatamente com toda essa questão do atendimento da população bastante ampla do estado de Pernambuco. Recentemente, o ministro Garibaldi Alves também criou mais uma nova gerência executiva na cidade de Vitória de Santo Antão, que vai garantir com que esta estrutura administrativa mais ampla possa diluir um pouco mais o volume de agências em número de gerências um pouco maior e, com isso, garantir e qualificar o atendimento da Previdência Social em todo o estado de Pernambuco. Alguma outra pergunta, Francisco José? Bom, Luciano, gostaria, sim, e gostaria que o presidente, se pudesse, nos tirasse alguma dúvida, presidente. A gente vem, em relação ao aumento do tempo de contribuição, a gente vem debatendo muito aqui na nossa emissora, a Rádio Grande Rio de Janeiro de Petrolina, sobre esse projeto que tramita no Congresso Nacional. Se é verdade que tramita ou não, né, sobre o aumento do homem hoje para se aposentar, evidentemente, o homem teria que contribuir 35 anos, a mulher é 30 anos. Pelo projeto, diz que a partir do projeto, caso seja aprovado, o homem teria que contribuir mais 7 anos, 7 anos a mais, ou seja, 42 anos e a mulher é 37. A verdade, o que é de verdade nisso, esse projeto tramita no Congresso, presidente, que há uma certa preocupação dos servidores aqui na nossa região em relação a esse setembro. Bom, Francisco, na verdade, a gente precisa analisar toda uma conjuntura do país. Hoje, nós temos um país em que a população vive mais, que há aí um prolongamento da vida das pessoas e, consequentemente, o modelo que nós estamos hoje, com o tempo de contribuição de 30 e 35 anos, sem a fixação de um limite de idade, talvez precise ser revisto. Mas essa é uma discussão ainda bastante incipiente. Há aqui o envolvimento das centrais de trabalhadores, há o envolvimento do governo, no envolvimento de outros segmentos da sociedade, é para que a gente faça essa avaliação. Nós temos que ter a convicção e a certeza de que, no sistema atual, fazendo a projeção do aumento da taxa de sobrevida dos brasileiros, nós já estamos começando a encontrar um número bastante significativo de pessoas que estão mais tempo aposentadas do que o tempo que elas contribuíram para o sistema. E aí, se a gente começar a ter essa relação crescendo, aumentando cada vez mais, é bem possível que essa conta acabe não fechando. Então, nós temos que construir mecanismos em parceria com toda a sociedade. É uma discussão que todo cidadão brasileiro precisa se envolver, para que a gente tenha como garantir, no futuro, aqueles que estão contribuindo para o sistema, que eles também possam gozar deste benefício da aposentadoria, como os mais de 24 milhões de brasileiros que já estão aposentados hoje. Então, não há nada ainda de concreto sobre este assunto específico do aumento do tempo de contribuição no Congresso Nacional. Isso está aí numa mesa de discussão ainda muito incipiente no âmbito do Ministério da Previdência. E que nós estamos fazendo conjecturas, pensando em soluções, e permitir que a sociedade, depois, diante dessas propostas, possa discutir, possa também apresentar seus contra-argumentos. e a gente construir um modelo de previdência que garanta tanto a sustentabilidade do regime e garanta também o direito aos benefícios de aposentadoria a todos os brasileiros que ainda virão a se aposentar.